Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje essa sobremesa deliciosa que alegra não só o nosso paladar, mas os nossos olhos também. Olha que linda, gente! A gente se sente até bem de ver tudo colorido, não sente? Vamos lá, então, gente. Vamos começar a fazer. Bem facinho, tá? Bom, gente, aqui numa panelinha no fogo, eu tenho um pacotinho de gelatina e coloquei 200 ml de água, tá bom? E aí eu vou mexer de vez em quando aqui, só pra dissolver bem, tá bom? E a gente só vai colocar essa quantidade de água mesmo, 200 ml de água, só isso. Aí eu vou mexendo até dar uma fervurinha aqui, começar a ferver, e aí já retira, só isso. Bem facinho, gente. Pronto, gente. Começou a ferver, tá vendo? Aí eu vou mexer mais uns segundinhos aqui só, e pronto. Essa daqui já tá pronta. Aí eu vou colocar no refratário, e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazer de quatro sabores, tá bom, gente? Três ou quatro sabores, tá bom? Aí você escolhe o sabor que você prefere. Aí agora eu vou fazer de um outro sabor, aquele lá era de cereja, e eu vou fazer de um outro sabor aqui que eu vou escolher. Peraí. De abacaxi, gente. É amarelinha de abacaxi, bem bonita. Então, o mesmo processo. Pacotinho na panela, 200 ml de água. E a gente vai mexendo de vez em quando aqui, até ferver. Mesma coisa que o outro, tá bom? Pronto, esse aqui também já começou a ferver. Agora vamos para o próximo sabor, fazer o mesmo processo, tá bom? Pronto, gente. Agora vamos deixar na geladeira, até ele ficar bem firme, tá bom? Prontinho, pessoal. Ficou um pouquinho mais de duas horas na geladeira, duas horas e dez, mais ou menos, já tá bem firme. Então, o que a gente vai fazer é passar a faquinha nas laterais aqui, pra dar uma soltadinha, né? E depois a gente vai cortar quadriculado, tá bom? Eu tô cortando aqui o quadradinho, mais ou menos, de um dedo, tá bom, gente? Não precisa ser quadradinho grandão, não. Pode ser bem pequenininho também. Aí rende mais. Aí fazemos assim com todos, tá bom? Aí pega uma colher ou uma espátula e aí solta eles, olha. Bem facinho. Pronto, pessoal. Já soltei lá a gelatina e agora eu estou untando uma forma com óleo, tá bom? Depois eu vou deixar a medida da forma na descrição do vídeo. Pronto, gente. Agora na forma untada, nós vamos colocar aqui a gelatina de forma aleatória. Vamos misturar as cores, né? Colocar um pouquinho de cada cor. Alternado aqui, aleatório. Colocar um pouquinho de cada cor. Colocar um pouquinho de cada cor. Pronto, gente. Agora a gente vai manter essa forma na geladeira enquanto a gente prepara a outra parte, tá bom? Bom, aqui eu tenho um pacotinho de gelatina sem sabor e estou colocando 50 ml de água, tá bom? Vou dar uma mexidinha e vou esperar ela, essa gelatina hidratar. Ela vai inchar, ela vai ficar bem inchada, tá bom? A gente dá uma mexidinha e deixa ela quietinha aí. É rapidinho também. Em dois minutinhos, ela já absorve essa água toda. E enquanto a gelatina está de molho, vamos para o liquidificador, onde eu tenho aqui uma caixinha de leite condensado e vou colocar aqui duas caixinhas de creme de leite, tá? Pronto, gente. Só o tempo de eu colocar o creme de leite no liquidificador, já inchou a gelatina. Eu vou levar lá no micro-ondas e vou deixar 30 segundos. Só 30 segundos, tá bom? Prontinho, gente, ó, com 30 segundos já ficou líquido, tá vendo? Agora a gente adiciona aqui com o leite condensado e o creme de leite no liquidificador e vamos bater. Pronto, pessoal, já está bem batido. E agora eu já peguei a gelatina da geladeira e vamos colocar essa mistura dentro da forma, tá bom? Em cima da gelatina. Só jogar por cima, só. A gente olha assim, parece que não vai caber na forma, né, gente? Mas eu jogo devagarzinho aqui, ó, devagarinho, e ela vai penetrando aqui na gelatina. Tá vendo? Parece que vai ficar cheião, mas ela vai indo lá pra baixo. As batidinhas pra ela sentar bem, pra chegar bem lá no fundo. Com isso, a gente arruma mais um espacinho aqui e vamos colocando até onde der. Pronto, gente. Agora nós vamos levar na geladeira e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Bom, pessoal, voltamos e vamos desenformar. Ficou duas horas na geladeira, tá bom? Prontinho. Tá pronta a nossa gelatina pra ser servida. E agora a gente vai cortar pra vocês verem como é que ficou por dentro. Olha como ficou legal, gente. Ficou bem legal, né? Pena que não apareceu. Eu tô procurando aqui as partes vermelhas, a gelatina vermelha. E não sei porque cargas d'água, ela ficou toda pra dentro. Mas, vamos procurar a gelatina. É um joguinho isso daqui, né, gente? Gelatina é sorte, né? A gente fazer esse tipo de gelatina é sorte, porque a gente não sabe como é que vai ficar. Mas ficou bonitona. Vamos lá, vamos cortar. Tá super cremosa, gente. Deve tá uma delícia. A gente vai comprovar isso já já. Já já eu falo pra vocês se tá gostosa ou não. Gente, olha. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu acho que a gelatina vermelha foi abduzida, não é possível? Ela sumiu, ela escafedeu-se. Evaporou, gente. Cadê a gelatina vermelha? Quem souber, quem viu a gelatina vermelha passando por aí, me avisa, por favor. Vocês estão vendo alguma gelatina vermelha aqui? Eu tô vendo só uns resquícios da gelatina vermelha. Mas, gente, olha. Tô brincando. Tô brincando, mas não tô brincando muito, não. Porque eu não sei onde foi parar a gelatina vermelha. Mas, de qualquer maneira, tá uma delícia essa gelatina, viu, gente? Ficou bonitona também. Eu só fiquei... Cabreira, porque... A gelatina vermelha, que é a mais bonita, parece que não apareceu. Onde que tá, gente? Será que é a mistura das cores que fez ela mudar de cor? Ou coisa parecida? Vamos descobrir esse mistério aí, gente. Comenta aí. Quem já fez gelatina, uma cor que sumiu depois, me fala. Pessoal, e essa é a nossa receitinha de hoje, a nossa sugestão de hoje. Eu vou continuar aqui procurando a gelatina vermelha. E muito obrigada por terem assistido. E a gente se encontra amanhã com mais receitinha, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.